Esses caminhos, balizados pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição, exigem um Exército moderno, com capacidade de suazória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, a política, a partidária, imparcial e coesa integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão completa 375 anos de história. Sua existência está licenciada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a República e com a democracia. A força agradece aos seus bravos soldados, da ativa e veteranos, pelos sacrifícios e pelos desafios ultrapassados. Prossigamos confiantes no futuro glorioso reservado ao Brasil. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões da nossa soberania. Tropa do Exército Brasileiro, em defesa da pátria! Terezo Brasileiro!